Mais um vídeo de comprinha, gente! Peguei o brinquedo da criança, escondido, tá? Fez e-mails. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia Kebs. Eu amo falar de moda, beleza e decoração. E, gente, eu amo comprar. Igual vocês aí, tá? Tá? Tá bom? Tem um montão de amiga aqui que fala que compra, compra, compra. Eu compro, tô cheio de boletos. Tô. Mas eu tô feliz. Vem comigo, gente! Bom, vamos começar o vídeo com essas lindezas, gente. Eu queria saber aqui, depois vocês colocam pra mim, se vocês gostaram desse estilo aqui com os cabides. Eu acho que a roupa ficou mais esticadinha, dá pra ver bem melhor. Mesmo aparecendo aqui do lado. Eu fico vendo o vídeo o dia inteiro, sabe? Sabe? Sabe não? Sabe? E aí eu fiquei sabendo aí pelo Instagram das meninas que tinha um trendcoat na C&A por 89,99. Não era nem daqui não, da menina de São Paulo. Aí eu fui madureira gravar, tá? A Marisa. Entrei na C&A, mas eu entrei na C&A, mas eu entrei na C&A com dois focos. Um era o trendcoat e o outro, vocês vão ver já já. Só que eu sou uma pessoa chata, tá? Eu sou uma pessoa chata. Quando eu quero uma coisa, eu fico atrás das pessoas da loja. Se tem alguém aqui da loja me assistindo, vai saber. Porque assim, eu fui na gerente da C&A, com muita gente fina lá de Madureira. Mas eu não lembro o nome dela. Eu já tava focada no trendcoat, né? Aí eu falei pra ela assim, eu procurei, procurei, procurei e não achei. Exposto na loja. Eu falei, poxa amiga, eu queria tanto um trendcoat caramelo. Eu ouvi no Instagram e tal. Aí ela olhou pra cara da outra e falou assim, tem um lá em cima. Qual o teu tamanho? Aí eu nervosa, falei, hein, Mir? Minha, ela demorou pra dizer assim, ela não vai trazer. Não vai. A Madureira é lotada. Não vai. Aí, de repente, eu já tava mudando meu foco, tristinha. Eu vi a mulher com o trendcoat. Eu quase que agarrei a mulher pra abraçar. Mas não pode por causa da pandemia e tudo mais. Tá aqui ele. Lindo. Olha, que coisa linda, gente. Eu não sei nem pra onde eu vou. Mas eu penso assim, cara, isso aqui é a cara de Nova York. Tu tá assim, com uma calça social, com uma blusa bacana. Bota um trendcoat, um tênis. Se joga na Times Square, cara. Olha aqui. Olha o cinto dele. Aí eu vou mostrar pra vocês. Era R$229,99. Eu paguei R$89,99. E cinco vezes. Onde você encontra o trendcoat? Cinco vezes R$89. Não. R$89 dividido por cinco. Só que eu não paro por aí. Olha aqui. Olha aqui. A minha filha disse que eu tô sem limite. Não. O cartão tem limite. Eu que tô sem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, disso aqui, gente, maravilhoso, aí eu vou pular aqui porque eu achei maravilhoso, meu outro foco era esse aqui, meu outro foco, eu tava atrás, porque toda vez que eu vou em C&A, vocês podem reparar, se vocês estão atrás de roupa de lese, tenho a C&A, só que é do ano passado, lá do ano novo, sabe aquelas roupas brancas, aquelas coisas todas? Sempre tem, quando eu fui no barra shop, eu achei exatamente esse vestido, fui experimentar, só que quando eu cheguei lá na cabine, ele tava rasgado numa parada dessa, um furinho desse aqui, eu fiquei triste, falei, ai meu Deus do céu, mas eu já sabia que o meu era P, aí só tinha um P e um G lá no barra shop, eu larguei de madureira, gente, eu foquei no trench coat, quando eu consegui ele, tinha uma arara lá no final da loja, lá no final, que era só vestido e macacão, vestido curto, longo, queridas, eu avistei isso aqui, e eu avistei, eu fiquei maluca, eu saí correndo pela loja, parecia criança, na Rihap, parecia eu, cara, quando eu metia a mão era P, falei, não é possível, eu comecei a caçar os buraquinhos, para ver se os buraquinhos estavam fechados, tudo fechados, tudo branquinho, olha que coisa linda, gente, lese, botãozinho até o final, aqui, o final tem uma aberturazinha, alça fininha, olha atrás, essa coisa mais linda da minha vida custava R$169,99, e ele foi R$79,99, menina, vou ficar muito bem vestida, né, Jesus, nem eu sei para onde eu vou com isso, E aí estou eu na fila do caixa, né, dando a distância de dois metros, foi a melhor coisa para mim, porque eu parei, fiquei posicionada, falava para vocês, eu fiquei posicionada exatamente para olhar isso aqui, tinha uma arara do meu lado assim, com várias coisas, mas eu dei de cara com isso aqui, aí fui eu, né, eu fico assim, o tempo todo, aprendi isso com a minha mãe, fico assim, quando eu botei a mão nesse negócio aqui, falei assim, tecido é bom, eu vou pegar, peguei, aí a fila andou, e eu andei, não, fiquei presa no cabide assim, falei, moça, espera um minuto, quando eu puxei, era essa coisa linda, olha aqui, é uma calça, jogging, jogging, acho que é isso, que tem um nome não, tem, é tamanho 40, ela era R$100,00, ela estava R$39,99, ela, atrás, tem um elástico, é da Jessica, ela não tem bolso atrás não, ela só tem o bolso aqui, na lateral, cadê o bolso, filho? Aqui, gente, quem que compra uma calça R$39,99 assim, maravilhosa, que vai com tudo, essa é fresquinha, 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 cara do rio, Jesus. Só tá faltando uma coisa pra mim agora, gente, que eu falei pra minha irmã, né, Thaís? A gente precisa malhar, porque a nossa perna está murcha, não tá tendo condição, cheia de coisa bonita com a perna murcha, tem que voltar a malhar já. Ah, eu vou falar outra coisa pra vocês, quando eu voltar a malhar, eu vou fazer também look do dia, de malhar. Aí eu achei isso aqui, gente, perdido, é uma saia, não é mini não, tá, que eu não tenho mais condição de mini, é uma saia que fica assim, um pouquinho abaixo da costa, não sei se é porque eu sou pequena, ela é de linho, aí fui eu assim, ó, linho, tem bolsinho, tá, dois bolsinhos, tem esses botões lindos e vai até o final, linda. Melhor foi o preço, gente, ela era R$89,99, R$29,99, tamanho R$40. Então, C&A também tem muita coisa barata, tá, é só caçar. Outra coisa que tá muito barata é o casaco. Casaco. Esse é um casaco mais furadinho, beleza e tal, tem um bolsinho, eu queria um desse aqui, marfim, mas eu achei esse, achei ele bem gostoso, o tecido dele é bem gostoso, é um cardigan, não tem botão, aí tem esses dois bolsinhos aqui, maravilhoso. Ele é tamanho P, ele era R$100,00, R$39,99. E diz aí se não tá valendo a pena, dá uma volta no C&A e fica igual a maluca de cabide em cabide, tá? Assinei isso pra vocês. Ah, explicar bem, é, do trench coat até esse casaco foi no shopping, shopping não, foi na C&A de Madureira, que é fora do shopping, é na rua. Aí, agora, tem três peças que são da C&A, mas é do America Shopping, é um shopping que fica lá na barra, é mais escondido, tem gente que não conhece. Eu não sei explicar não, tá, gente? Eu sou péssima de explicar qual é o seu lugar, não gravo nada. Entendeu, Mência? Aí, eu tinha que trocar uma blusa do Rafa e uma blusa minha, que eu gostei. Trouxe. Eu dei de cara com esse aqui. Lindo. Eu não sei que tecido é esse, olha só, é tipo um enrugadinho, só que ele é bem macio, é um cropped, que você pode puxar aqui, faz um lacinho, tá? Tem esse elástico aqui na manga, atrás ele tem esse lastex. Gente, as coisas conspiram ao meu favor, tá? Ele tava bem na frente da loja, jogado. Tamanho M, R$29,99. Lindo. Aí, fiquei passeando com ele na mão, pensando assim, porque eu também não descarto as coisas não, sabe? Eu vou catando, 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 depois eu faço uma seleção do que eu vou levar e o que eu não vou levar. Fiquei com isso na mão. Aí, minha filha, tô com isso na mão? Dei de cara com isso aqui, que eu já mostrei pra vocês. Lindo. Esse short, que é o mesmo tecido, ficou tipo um conjuntinho. Amo, conjuntinho. Ele assim, ó, mesmo tecidinho. Tem o bolsinho aqui. Eu já mostrei isso aqui pra vocês no tour, tá? Da C&A, que eu acho que foi na C&A do Barra Shopping. Ele amarra aqui. Tem esse elástico nele todo. Muito lindo. Olha só, R$39,99. Tamanho P. Maravilhoso. Tem macacão e tem vestido dele. Ai, eu já te amo. Alcançado o meu valor. Olha que lindo, gente. Ih, não. Botei de costa, maluca. Esse vestido. Esse vestido ainda tem, tá? Olha, manga de bufante, de linho. Essa cor maravilhosa. De botãozinho. É de acrílico, né? De madeira não. Olha. Só que ele não é compridão, não. Ele é até o joelho. Lindo. Nas costas. E o zíper dele... Tá por aqui. Tá por aqui, ó. Aqui na lateral. Esse vestido tem dele laranja também. Ele foi tamanho P. Ele era R$139,99 por R$69,99. Show! Aí eu fui para a Riachuelo do Américas. Tá? Desde que era com essa coisa linda. A mesma coisa que eu falei para vocês. Não tem preço? Estava assim, ó. Tamanho 40. Eu fui lá naquela parte de relógio e falei assim, Ah, amiga, pode ver para mim o preço? Posso. R$49,99. Tibinho. Lindo. Esse é midi. Olha. Bolsinho e botãozinho. Só que ele estava sem cinto. Alguém roubou a faixa dele. Não sei. Aí eu peguei esse cinto aqui que é de uma calça que eu comprei na Renner e botei aqui, ó. Achei que combinou super. Lindo. Lá atrás. Amei. E na Renner do Américas, eu comprei esse aqui para a Aninha. Essa blusinha. Lembra dessa blusinha? Mara. De viscose. Olha quanto é que estava, gente. R$20,00. A gente está passando um carro aqui de funk alto. Olha. Olha que lindo, ó. Esse bolsinho aqui e aqui. R$20,00. E esse cordãozinho, gente, que agora eu botei aqui para gravar. Minha filha falou que eu sou maluca. Está R$10,00, ó. Mas ela falou que é signo. Eu não sei que signo é esse. O que é isso? Para ver? Gente, está chão, chão, chão. O que é isso? Adorei. Ó. R$10,00. É uma pedra verde, um signo que eu não sei se é meu. Mas vou usar assim mesmo. Porque eu queria o cordão. Gente, me esqueci, ó. Comprei o negócio de C&A. Espera aí. Ai, volta para C&A. Lá de Madureira. Esse tamanco aqui, ó. Ó. Tamanco lindo. Ele ainda tem. Então eu vi no Barra Shopping. Ó. Ele é de R$89,99 para R$49,99. Mara. Eu vou ficar muito urina com isso aqui, gente. Ó. Ai, cheguei bom. Agora eu vou ler o comentário. O carro do funk foi embora. Graças a Deus. Não tem condição de ficar lendo o comentário com chão, chão, chão. O que é isso, gente? Chão. Ó. Débora Fernandes. Não esqueci de você anotar o printem aqui, ó. Botei. Amando seus vídeos. Volta logo para Brasília. E lê meu comentário. Eu lia, Débora. Vou voltar para Brasília. Eu não sei, Débora. Eu poderia ganhar dessa passagem. A passagem para Brasília é cara, tá? E, assim, eu fui para a casa da minha cunhada. Mas quando eu puder, eu vou voltar lá. Com certeza. Que eu adorei Brasília. Ah, tem outro comentário aqui. Você deveria ganhar uma comissão da Rene. Eu estou louca das compras da Rene. Acabei de comprar. Essa foi a Renata Tenório. Peraí, gente. Que eu tenho que achar. Cadê essa menina que mandou para mim? Essa, gente, é muito bom. Uma dica, tá? É Ana Paula Miranda. Ela botou assim para mim. Você é muito engraçada. Ah, eu fiquei conto agora, gente. Que isso? Adoro seus comentários. KKKKK. Esse aqui. Você já assistiu? É um filme, gente. Que a minha irmã me fez assistir esse filme. Porque eu sempre fui maluca. Os Delírios de Consumo de Black Bloom. Me conta aqui se você já assistiu esse filme. Os Delírios de Consumo de Black Bloom. Se não... Ela falou para mim. Se não assistiu, assiste. Você vai amar e se divertir. Ela é você. Gente, ela é tanto eu. Que a minha irmã falou. Patrícia, assiste porque é você. Isso não tinha nem canal, tá? Sempre fui maluca. Tereza Guerreiro. Adoro seus vídeos. Beijos. É a Rosa Soares. É realmente a Renée está incrível. Graças a Deus não tenho cartão de lá. Ah! Mas comprei dois pares de tênis branquinhos maravilhosos. Amei. Adoro seu canal, linda. Parabéns. Obrigada, Rosa. Eu, graças a Deus, eu tenho cartão de lá. Gente, esse foi mais um vídeo de comprinhas. Deixa aqui bastante comentário. Bastante like, tá? Compartilha com as suas amigas. Gente, a câmera desligou, tá? Então, concluindo. Tive uma ideia. Se cada uma de vocês compartilhar e pedir para cinco, cinco amigas, cinco amigas ou cinco da família aí, vai me ajudar muito a crescer. Entendeu? Vai, se inscreve aqui no canal. Manda para as amigas. Vai lá no meu Instagram que eu não esqueço, gente. Eu sou a Dori. Vai lá no meu Instagram que ele está voltando a crescer aos pouquinhos. E fica aqui colado. O que eu estou querendo, eu quero sugestão. Estou botando o vídeo três vezes na semana. Estou querendo botar quatro. Porque é difícil editar, fazer isso tudo, fazer comida, limpar a casa. Ai, já tinha muita perturbação. Eu sei que está perturbando a minha cabeça. Isso aqui não. Essa história de quarentena. Muita gente dentro de casa, louça. Não tem condição. Então, bota aqui para mim, tá? E esse foi mais um vídeo. Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.